Pensemos que o sasco é mais solidão E canta, canta Canta Eu não vejo mais meus músculos de mel Pensemos nela como um raio de emoção Paralelo a toda felicidade Ela canta As mãos do norte, o alto, o sol e o abandono Panta de nada e esse meu coração E canta, canta 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 É o mês de uma túnica, pede um bar exagerado E segredo o silêncio, o sasco, o mar e o solidão E canta 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 Eu não vejo mais meus músculos de mel Penso nela como um raio de emoção Como um raio de emoção Paralelo a toda felicidade Ela canta Canta Eu não vejo mais meus músculos de mel Eu não vejo mais meus músculos de mel Não me engano